Levem ele daqui! Mas não fui eu! Eu não fiz nada! Bom, como eu me saí? Eu mandei bem, não foi? Eu exagerei? Clã deu até dó do Naruto naquela situação, mas ver o Kakashi e a Tsunade tendo aquela conversa é até engraçado. Para mim eles estavam parecendo um casal. Isso foi bem cruel, não? Assim, primeiro a gente coloca ele em vigilância 24 horas. Você quem devia recompensar o Naruto! Não vem com essa! Quem que sugeriu que fôssemos com o plano do inimigo desde o início? Foi você, Kakashi! Ah, não, não, não. Eu não acho. Afinal, foi você que decidiu da gente fazer essa missão cooperativa com a Aldeia da Nuvem, não foi? Ora, se vai executar um trabalho, é melhor fazer direito! De todo modo, o Naruto deve estar bem magoado. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, deixem aquele like para ajudar a fortalecer o canal. Se inscreva se não forem inscritos e ativem o sininho da amizade. Até a próxima, Clã!